Oi! Toma com a minha frutinha pra ficar fortinho. Tchau! Tchau! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um study vlog. E hoje é o último study vlog com o meu computador aqui. Quase que eu peguei a parede. Porque eu vou trocar. Esse daqui o meu padrasto comprou de mim, digamos assim. Porque eu tinha comprado ele com o meu dinheiro do meu trabalho, tá bom? Muito orgulho. Mas na faculdade tem que sempre levar computador, tipo notebook, pra fazer trabalho e tal. Daí eu peguei e falei, tá, vou comprar um MacBook e eu tô esperando chegar. Quando chegar eu vou fazer vídeo pra vocês aqui ou no Instagram. Mas enfim, é o último vídeo com o meu neném aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu tô organizando o meu quesito de notas. Eu recebi algumas perguntas dessas lá no meu Instagram. Vou deixar o link no meu Instagram aqui na descrição. Se você não segue lá, segue. Porque lá eu apareço todo dia mesmo. Todo dia eu posto foto. Se eu não posto duas fotos, eu posto pelo menos uma. E eu sempre tô no Stories também. Enfim, eu uso esse planner aqui, ó. Que ele é da Capricho, da Tilibra. Não. É da Tilibra? É da Tilibra. Ele é da Tilibra, da coleção da Capricho. E aqui atrás tem uma parte de anotações, ó. Daí eu pego e coloco notas. E conforme eu vou recebendo notas, tipo, de trabalho só por enquanto, porque a minha primeira prova ainda nem aconteceu. Eu vou colocando aqui. Então, cada pochete é uma matéria. Então, aqui tem projeto integrador. Eu recebi dois trabalhos. Cada um valia 10. Eu tirei 10 nos dois. E teoria do direito teve um trabalho e valia 10. Eu também tirei 10. Então, eu coloco assim. A nota que eu tirei barra a nota que valia, certo? Então, fica mais organizado e eu sei as minhas notas a partir disso. As provas estão chegando e começam semana que vem. Mais especificamente, dia 2 de abril. Dia 2 de abril eu tenho prova de teoria do direito. E depois, dia 4 de abril, eu tenho prova de TGE. E depois, dia 5 de abril, eu tenho psicologia jurídica. E aí, depois, na outra semana eu tenho mais três provas. E acabou, fechou o bimestre em quesito de prova. Chegou essa semana pra mim, viva mil. Quem acompanha o canal já faz mais de anos sabe que ano passado eu recebia também. Recebi, né? Uma vez, viva mil. E usei pra estudar. Eu e meu namorado, a gente é apaixonado. Ele sempre rouba de mim. Isso aqui vai acabar em, sei lá, duas semanas, entendeu? Porque a gente realmente é viciada em viva abrir aqui. Porque aquele... Esse estojinho aqui eu levo pra faculdade. Então... Fica no meu estojo. Na caixinha aqui vem seis comprimidos pra eu tomar, né? Então, tem como tirar daqui e colocar. Aqui também, ó. Agora começa o desastre, né? Porque eu narrando é aquela beleza. Vocês já viram. Bom, enfim. Tô usando a caneta metálica da Faber-Castell pra fazer o título. Ela é de ponta-pincel. E eu só descobri que ela era de ponta-pincel depois que eu cheguei na minha cidade. Porque eu comprei fora. Então, se você viu o meu vídeo de comprinhas. O último vídeo de comprinhas que eu postei. Você viu que eu comprei muita coisa. Então, ela tava no meio. Se eu soubesse que ela era ponta-pincel, né? Eu teria comprado mais dessas canetas. Enfim, eu usei a Sigérix pra escrever círculo secante, círculo concentrico. Essas coisas assim. E a de preta eu usei a caneta Pentel. Não é a Pentel Energel. Porque me xingaram a última vez que eu coloquei Energel. Mas é que tá escrito Energel na caneta. Mas tá escrito Trádio também. Então, é a Pentel Trádio. Ela é 0.7 e é uma caneta de gel excelente. Eu tô apaixonada. Juro. Ela é muito boa, gente. Minhas provas estão chegando. E eu estou em um pequeno desespero. Depois que eu fiz esse resumo bem basicão. Por que basicão? Porque eu já tinha feito muito resumo elaborado sobre esse conteúdo. Porque eu faço conteúdo... Eu faço conteúdo. Aí eu faço resumo do mesmo conteúdo umas 3, 4 vezes. Porque é só assim pra eu gravar. Pra eu entender. Pra eu guardar. E depois disso. Desse último resumo que eu fiz antes da prova. Eu tô indo grifando essa apostilhinha, digamos assim. Que o professor mandou sobre o conteúdo. Normalmente, os professores mandam pra gente o slide que eles usaram na aula. Mas esse professor não. Ele faz o slide, usa na aula. E pra gente ele manda como se fosse essa apostilhinha mesmo. Então, eu achei super legal a ideia desse professor. Sério. Fica tudo muito mais organizado. E ele já deixa avisado que não adianta estudar só pela apostilhinha. Porque você vai estudar mal. Tem que estudar pelo caderno. Tem que anotar tudo. Tem que prestar atenção na aula. E tem que ler muito, né? Direito é aquela coisa. Ou você lê ou você se ferra. Então, tem que estudar, anotar, ler e rezar. Então, vamos estudar. Porque não tem outra escapatória, né, gente? É isso ou nada. Gente, o representante de turma acabou de colocar lá no drive nosso Os slides da aula. Da continuação de teoria do direito. Porque o professor vai liberando, tipo, aos poucos, sabe? Ele acabou de colocar as aulas finais. Ai, eu vou imprimir agora. Tô na cama de minha mãe. Meu cachorro hoje está atentado. Meu cachorro é a vizinha. Não sei qual que tá fazendo mais barulho. Bom, gente, já imprimi aqui tudo que o professor mandou das últimas aulas dele. Não sei. É uma matéria legal. Eu não tô curtindo muito CGE, sabe? Porque é muita história. Daí eu fico naquela coisa de, ah, eu tô no ensino médio até hoje. Mas essas coisas que são legais. Porque, por mais óbvias que algumas coisas pareçam ser, a explicação é muito joia. Tipo, não é o que eu imaginava ser, entendeu? Confuso. Mas é isso aí. Comentem aqui embaixo se vocês preferem estudar de vlog maior ou do tamanho desse. Eu já postei estudar de vlog de, tipo, 12, 15 minutos. Mas eu não sei se todo mundo curte. Enfim, eu poderia ter gravado muito mais. Porque essa foi só uma parte dos meus estudos. Eu estudei bem mais do que isso durante a tarde. Fiz mais resumos, anotações. Escrefei mais coisas. Mas, às vezes, eu não sei se vocês gostam. E uma outra coisa, gente. Não precisa ter material caro. Muito intimando. Nossa, se eu tivesse esse material, eu estudaria muito mais. Não precisa disso. Eu tenho esses materiais porque eu comecei a juntar tudo. Mas, tipo, ano passado, eu não tinha tudo isso, sabe? Então, não jogue a culpa da... Não jogue a sua preguiça. É, eu queria falar uma frase profunda, mas eu não tô conseguindo. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. Porque isso me ajuda pra caramba. E super me motiva a gravar cada vez mais pra vocês. E muito obrigada pelos novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Eu tô muito feliz.